Como é que é pessoal? Eu sou Separtini, bem-vindos! Ora, hoje temos uma caixa para abrir aqui, a nossa amiga GeekFuel Box. Isto é uma das primeiras CDs da alteração que eles fizeram, em que dizem que melhoraram o conteúdo das caixas, tornaram ou inseriram objetos mais exclusivos da GeekFuel, nós vamos abrir aqui a primeira, que a partir de agora virão de 6 em 6 meses, assim bastante espaçado, mas tem nem de ser assim, esta merda não é baratinha, vamos aqui tirar a inquieta, eles dizem que sim, que vai ser bom e tal, tem óculos exclusivos, opa, não faço ideia, vamos ver, vamos ver, os preços escutam ligeiramente, este para já é o volume 1, e não dá para ver que está ao contrário, mas é para já o volume 1 desta série, que são bastante grandes, as caixas são bastante maiores do que as outras, quase o dobro do tamanho, e vamos ver o que é que está cá dentro, vamos lá! Agora temos aqui já um GeekFuel Warning, portanto diz aí, contei spoilers, possivelmente cá dentro do envelope, terá aquilo que está na caixa, vamos depois ver no final se é assim ou não, e para já ver as coisas aqui, muito deus aí, vamos começar aqui pelo nosso bonequinho, temos aqui um bonequinho do The Game of Thrones, qualquer coisa não, aqui, ok, temos aí um bonequinho do The Game of Thrones, The Winter is here, com uns bonequinhos de vinil, podem sair cada um desses, não sei se está para cima mais, pode sair cada um desses bonequinhos, tem ali dois pontos de projeção, não sei se será o Jon Snow e Arya Stark, mas não nos dão a imagem de como é que poderão ser, vamos ver, era ficheiras aonde se não é, e aqui o, o gajo do gelo, como era pobre, vamos ver como é que, ah, andamos rasgado esta merda toda, ah, ok, vamos lá ver, o que é que nos calha, aqui dos nossos amigos do The Game of Thrones, que deve estar para começar, hein, eles já terminaram há imenso tempo, vêm sempre aqui, sempre dentro destes implops, os outros eram, portanto acho que não diziam nada, eram todos pretos, não sei o quê, acho que não tinha assim nada, é fiche, também é porreiro, não é o Jon Snow, mas também é muito porreiro, saiam-nos aqui o Capitão do gelo, se a gente consegue tocar, ele está assim, um bocadinho claro a imagem, se calhar não dá para ver, dá para aproximar mais, não dá para ver muito bem os promenores, mas está muito fiche, aqui muito bem desenhados os olhos e tudo, aqui a parte de trás, esta cena dos olhos está bem da bocada, é isso mesmo real, o olho azul, o que é que eles têm, ai, mexe as mãos e tudo, peraí, deixa ver se a gente consegue por aqui isto como deve ser, porque o Capitão, o que é que isto não dá, não dá para, para pôr toda direitinha, I will get you, ah, eles não falam né, não é por acaso eles que agora falam, falam numa língua, numa língua estranha, aqui na parte de baixo, vem então, a etiqueta de Game of Thrones, que eu não sei se isto como não é macro esta lente, não deve dar para ficar bem, mas dá mais ou menos para ver, tem aqui, de um dos lados diz Titans, deve que é a empresa, e do outro lado diz Game of Thrones, muito piche, isto era de quê? 2 em cada 18, 2 em cada 18, nem era mau, isto era fixe, não sei se o Jon Snow ou Aryan Stark, 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 Arya Stark, também era correiro, meio de mim, mas sim, está fixe, isto deve ser a camisola, temos aqui o nosso Merck, Merchandise, vamos lá ver aqui o que é que nos chegou, a nossa camisola é do Deadpool, é não é? Avis, aqui com algumas das, das, é, tem aqui umas imagens engraçadas, ele também é um palhacinho, não é? Até agora no último filme que foi lançado, é, realmente é um palhacinho, não sei se já foram ver ou não, se não foram, aconselho, o que me está muito correto, ele e as suas macacadas, de quem quer morrer e tal, mas está, está bastante original como sempre. Ora, o que temos mais? Planet of Apes! Ok, temos aqui vários espinos, do Planeta dos Macacos, temos aí o George Taylor, e o, não sei se é o Cornelius, Dr. sabe Dr. Cornelius, ou Hunt Leader, é o Hunt Leader, é o Hunt Leader, e depois ali um pino da E-A-N-S-A, temos aqui atrás os que nos podem sair, neste caso saímos aqui o Hunt Leader e o George Taylor, e temos aqui também em cima o pino da E-A-N-S-A, e o que era a empresa que estava, de certa forma, a lutar contra os gays, não é? Eu não lembro do, do Pimco, e vi tudo nisso, tem muita vigi, e muito vigi, e, o que é isto? Food Safety, Swash Microwave, Eat Resistance. Será que é uma caixa para comer, hein? O que é isto? Uma, foi a Bunga Pizza Cutter, das tartarugas ninja, né? Logo aí pelo símbolo, está a entender isso, eu vou abrir, a gente ver, o que é que isto realmente é, ok? Aqui para não estragar nada, ok? Aqui uma pequidinha, a nossa espada de samurai, vai por aí, vai dar para a gente fazer isto, ok? Ainda tem aqui uma, uma coisinha em baixo, para prender, vou tirar aqui, com cuidado, ok? Não é o caralho, sois tanta coisinha a prender isto, pá? Ok? Até que o outro lado também tem, pois claro, então, não havia de ter 30 mil coisas para isto não se abrir. Eu vou ver aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá! Uh, quem não gosta de pizza, meus queridos amigos e do trees, um maio do slice-o e do dito, dá uma coisa em que você vai fazer a sua primeira coisa para o seu planejo pizza. No kitchen é completo de tal o que faz, vai sair, vai sair e 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 ir está nao, quando você vai sair de lá, em que você vai sair do da, em que você vai sair. Full price for late pizza Aqui umas indicações dos nossos amigos Tartarugas Ninja Que espetáculo Eu vi que estava a ser esta merda pesada Vocês estão vendo bem isto? Vocês conseguem ver isto? Que cool Até consigo ver ao espelho Olha aí a minha câmera Que fixe É tipo uma... É matraca? Não é nada matraca Eu não me lembro agora o nome Mas ela basicamente é isto Aquilo que o Rafael Acho que é o Rafael que usa E depois tem o espigão Não me lembro agora o nome disso Mas muito fixe Para gostar aqui a nossa pizzazinha Sim senhora Gostei muito Sim senhora mandem mais coisinhas destas Mais utilidades cá para casa Ok Ok Já começo a compensar estas novas caixas Afinal As outras sempre trouxeram algumas coisas ainda Fiches né Principalmente os bonecos Lembro-me que houve para aí uma caneca Também muito cara Bastante útil para dar para casa Aliás ainda tenho usado bastante Mas de resto não houve assim Muita coisa utilitária Para se ter cá em casa E às vezes há coisas que se pode usar E deixar numa partilheira qualquer Mas isto pode ser fixe E agora temos aqui um Marvel Campbell's Collection Ui muito próximo Marvel's Collection Limit Series Um livro Já não livro Um livro Vamos ver O que é que é Hum Não Um quadro Um quadro Um quadro Um quadro Tem mais nada Uhuhu 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 Um quadro aqui do nosso Wolverine Que Cool Meu Deus Uhuhu Muito por raro Mais uma coisa Bastante engraçada para estar em casa Temos aqui depois o suporte Para pendurar na parede Ah Cara Estou gostadista Estou gostadista Estou gostadista Não é que eu ponho Não caias Não caias Não caias A caixa É melhor Depois os miúdos Pêem isto Que querem fazer pinturas Abistratas E dão bocado das coisas Ok Temos mais Um 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 que está para a gente usar na cozinha ou um burger de dia burger de dia que estão agora ou sempre só um burger de seu pai vamos lá ver o que é que será já vejo aqui muitas cores muitas cores isso é grande não é massa o cabelo ok vemos que está por baixo ora temos aqui a família toda é isso é a família toda vocês conseguem ver temos ali o pai e a mãe os pequeninos dá aqui outra pequenina não do outro lado ah não o que é aquilo será outro são três filhos ok temos aqui o nosso avental gigantesco eu nem sei se quer se esta merda não se calhar não se calhar fica bem ia dizer que se calhar ficava muito grande mas totalmente não totalmente não e agora para fechar esta merda nunca dá nunca dá a gente a gente desembrulha as coisas das caixas e depois põe lá dentro esta merda cresce isto cresce isto cresce pá onde é que eu consigo pôr aquela coisa daquele tamanho aqui dentro desta caixa é impossível é impossível não dá não dá isso e se sai uma vez são máquinas de certeza que são máquinas espanha lá por isso é que a gente depois não consegue e agora temos aqui um livro do Star Wars uauuuu que ficha as crónicas da força mas olha um pino um boneco e um uh Ah, não! Hum! Nossa! Hum! 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 Ok! Não quero mais nada! Temos aqui um boneco que aparentemente tem uns bonequinhos destes ali uns tipo legs um tropinho temos aí um tropinho é muito giro para que ele toque aqui e este tropinho muito visto e colegas deve desmontar claro! dá para desmontar porque este aqui vai ficar de 5 minutos que são muito pequeninos portanto vamos pôr se calhar o sítio dele ele estava lá muito bem olha, diz aqui para mais de 16 não é de 16 mais de 6 portanto muito mais pequeninos que não podem estar perto destas pecinhas que eles metem tudo à boca e mesmo assim os 6 não tem Ok! e o que é isto? não sei se vocês conseguem ver temos aí um livrozito que vem a falar pois isto é tudo a história de possivelmente do filme do Lego agora tentava ser uma carrada deles e há conteúdo aqui a história fala sobre os capítulos da luz e fiz faz aqui um resumo faz aqui um resumo da história do filme dos vários capítulos do filme e dá aqui umas dicas sobre as naves sobre as personagens há muito guerreiro tem aqui algumas de 1500 including the Pearl Shutter a nave espacial imperial 2.503 peças depois se fala aqui 6 assentos 6 passageiros 9 assentos 6 passageiros mini pi 6 mini figuras está bem fala aqui um pouco sobre possivelmente a forma como foi construído a animação está aqui a falar também sobre as naves Forest Moon Endor eu não cheguei a ver para cá fala aqui sobre os planetas Worlds of the Wonder e os mundos que eles as que encontram não sei se eu não cheguei a ver o o filme portanto não posso pronunciar muito só posso pronunciar sobre aquilo que vejo muito giro sabe que elas tem estas naves todas vai saindo várias naves ou vários bonecos é correiro mas isto tudo esquece lá nem daqui a 20 anos tínhamos esta precaria toda mas pronto aqui a capa a capa é bastante dura o que é fixe para guardar é assim os miúdos tudo aqui uma coisa que é gira já não temos mais nada mas temos aqui uma coisa que pode ser interessante a gente vai agarrar aqui o nosso bonequinho isto era fixe se conseguisse-me arranjar mais bonecos não sei se é assim se calhar é já vão ver o que é que eu estou aqui a pensar que seja se calhar não é assim mas para já fica assim para vocês verem temos aqui temos aqui a ver se isto não cai o palco do nosso amigo estamos em seneira ai meu amiguinho é que eu consigo é que eu consigo acho que está a correr acho que as outras caixas havia uma outra caixa que também trazia assim estas imagens de fundo para a gente poder para a gente poder usar isto certamente deve dar para tirar ou cortar só prender de forma a que a gente possa ter isto como como palco já para morrer aqui o portão que divide os humanos e o os cabrões do gelo tá bom vamos pôr isto pode ir para o chão pronto ok pessoal desta vez recebemos aqui algumas coisas não recebemos jogos eu costumava ouvir sempre um cartãozinho com os cheiros da Steam mas é não recebemos temos aqui coisas aparentemente mais exclusividade não sei até quanto é que a gente encontra ai gostei muito do do cortador da Pisa da Star Tarugas Ninja e aqui a camisola do Deathball está muito correira também isto é um pouco tudo este livro aqui está original a capa é bastante grossa vê se é de boa qualidade o nosso bonequinho é muito à semelhança portanto aqui um bocadinho sujo pronto está limpo está muito aqui a semelhança dos outros bonequinhos que a gente tem recebido de coleção e pronto é isto espero que vocês também tenham gostado se gostaram por favor deem o like ai nos vídeos subscrevam o canal partilhem que é para ver se a gente consegue aqui crescer mais um pouco e ter aqui uma comunidade maior e pronto é isso vamos ficar por aqui beijos no próximo vídeo tchau ... Legendas por TIAGO ANDERSON